A GVTN foi criada em 2010 por uma empresária que sempre viajava, tanto viagens a trabalho quanto a lazer, e senti a falta desse suporte por trás dessas viagens. Hoje nós contamos com um departamento corporativo e um departamento de lazer. Nosso principal diferencial é um atendimento personalizado com o cliente, onde a gente conta com agentes de viagens especializados para buscar o que o cliente realmente necessita, adequando tudo isso a um custo-benefício. Sou a Adriana, eu faço parte do corporativo da agência. Meu trabalho é voltado a atender as necessidades dos funcionários que viajam a serviços corporativos, desde a emissão de passagem aérea, hospedagem, locação de veículos, locação de salas para evento, entre outros serviços. Não esquecendo de proporcionar a esse funcionário um serviço de qualidade, conforto e bem-estar, pois é esse funcionário que representa a sua empresa em reuniões, palestras e outros eventos. Se o funcionário está satisfeito, descansado, ele produz melhor, desempenha melhor seu trabalho e tem uma melhor relação com a sua empresa. Eu sou a Kelly, eu faço parte do departamento de lazer. Aqui na GVTN nós oferecemos todos os produtos desse segmento, pacotes de viagens aéreos, terrestres e marítimos. Damos suporte com a solicitação de vistos e passaportes e também montamos pacotes personalizados de acordo com a necessidade do cliente. A GVTN, ela dá assistência do início ao fim da sua viagem. Nós estamos localizados na cidade de Itul, na Avenida Antônio Gazola, número 1001, terceiro andar, no edifício Gaplan. No nosso site nós temos todas as nossas informações e contatos e estamos à disposição. Música 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 Música